É normal passarmos por momentos de medo, de insegurança e até pensarmos que nós precisamos ter bens para sermos importantes. Mas eu te digo uma coisa, Deus não pensa assim. Olha só que interessante, em João 3,16 nós lemos assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que isso? Porque Deus nos olha com amor. Deus foi capaz de dar a vida do seu Filho unigênito, de Jesus, de dar a sua própria vida por mim e por você. Então, por que você continua se desmotivando, se desvalorizando? Será que você não percebe que toda vez que você vem com desmotivação, com desvalorização, você está contagiando os demais ao seu redor? É por isso que muitas das vezes aquilo que você mais deseja não acontece, porque você não está motivado ou motivada. Você não está se valorizando, se dando o real valor que o próprio Deus dá para você e para mim. Percebe que a valorização não é externa, é interna, que você precisa se valorizar para que as outras pessoas te enxerguem exatamente como Deus te enxerga. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você abrir os seus olhos, já começa a agradecer a Deus pela pessoa maravilhosa que você é. Já começa a se agradecer, a se valorizar, a olhar no espelho e dizer que você é uma pessoa especial, aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Que você é vitorioso, vitoriosa. E assim você vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. A alegria, ela é contagiante. Mas a desmotivação, a desvalorização, ela é envolvente. Porque quanto mais você fala que você não vale nada e você se coloca na situação de vítima, mais as pessoas vão sentir dó de você te envolver com esse sentimento. Não faça isso. A partir de hoje, valorize-se. E eu tenho certeza, você será uma pessoa diferente e muito mais vencedora. A partir de hoje, valorize-se. E eu tenho certeza, você será uma pessoa diferente e muito mais vencedora. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Obrigado.